Olá amigos, vocês estão no canal Livros da Tuca, eu sou a Virgínia, eu acabei de chegar de viagem que eu tava no sítio, né? Encontrei já algumas caixinhas aqui que chegaram do Esquenta Book Friday e algumas acho que já são da Book Friday, eu nem sei porque agora não vem mais, né? Explicando do lado de fora e resolvi que eu vou abrir pra vocês. Olha a minha cara de cansada, mas eu vou abrir, você acha que eu vou conseguir dormir pensando que tem essas caixas aqui? Não vou não, né? Sofia está aqui, ó. Fala louco, pessoal. Eles estavam morrendo de saudade, gente, isso que eu fiquei só poucos dias fora, é complicado. Aguardem aí, já vou abrir. Ai, vamos lá, gente. Eu não vou aguentar de ansiedade, né? Vamos combinar? Eu não sei, eu às vezes compro outras coisas na Amazon, agora tá assim, né? Acaba misturando porque não vem mais com a nota fiscal fora, né? Vocês sabem. Então, a gente nunca sabe. É bom que às vezes vem algum presente e aí é mais surpresa ainda, né? Ai, gente. Ai, que delícia. Ai, esses aqui foi da, é... né? Esquenta, esquenta. Eu ia falar pré. Pré Book Friday ou esquenta. Gente, como é pequenininho! Gente! Cumpri um do Paul Auster, que eu ainda não tinha lido. É um ponto, pelo jeito, ó. O Caderno Vermelho. Eu espero que tenha algo a ver com aquele Noite do Oráculo. Porque a Noite do Oráculo, não sei se vocês leram, conhecem, é a história de um escritor em Nova York. Quase todos os livros dele se passam em Nova York, né? E que ele encontra numa lojinha, num... Ai, não me lembro mais o bairro de Nova York. Alguns cadernos. Nesses cadernos, ele tem uma ideia de escrever, enfim. E só que o que eu me lembro era um Azuis. Aí, parei e eu vi o Caderno Vermelho. Falei, deve ter algo a ver. Tomara que tenha. É, tipo um conto mesmo. Ai, que legal, gente. Vou ler rapidão, né? Depois eu conto pra vocês. Aí, já me preparando para uma leitura conjunta de ficção científica, que não é aqui do canal, além da minha, né? Lá do canal da Duda Menezes, depois eu ponho o link aqui, pra quem quiser entrar, vai ser dois anos de leitura conjunta. Eu vou ler alguns, né? Porque muitos eu já li, a maioria eu já li. Mas os que eu não li, vou ler junto. Eu comprei da Otávia Butler, A Parábola dos Talentos. Entrou em oferta. É um calhamacinho, hein? Eu já tenho o 1. Esse é o volume 2. Que é A Parábola do Semeador, se eu não me engano. E ela vai ler os dois. E eu vou aproveitar, vou ler junto. Mas é só o ano que vem, eu acho. Não tenho certeza. É só o ano que vem. Mas, enfim... Ai, gente, eu não vou tirar o plástico, senão vai demorar muito. Depois eu tiro, tá? Ah, eu comprei um do Murakami. Que eu já tive, mas eu acabei dando de presente pra minha filha. Porque eu achei que tinha mais a ver com ela. Mas eu fiquei com vontade de ler, como eu não tenho. Romancista como vocação. Ele conta... É uma história meio autobiográfica. É um pouco sobre ele. Como se tornar escritor? Quais são os passos necessários para ter sucesso? É fundamental agradar público e crítica? Sobre o que é preciso escrever? Então, ele responde a essas e outras perguntas sobre o ofício da escrita. Eu achei que é um livro diferente dele, né? Me deu vontade. Ai, adoro. E esse aqui, do Joseph Jacobs, contos de fadas celtas. Ai, essa coisa de celtas me fascina, né? Eu acho, né? Eu acredito em outras vidas. Eu acho que eu vivi nessa época dos celtas. Porque eu gosto muito de animais. Eles eram muito ligados aos animais, né? Gosto muito de planta. Olha que lindo. E esse de contos celtas, eu não tinha. Eu tenho de contos nórdicos. Mas celtas, especificamente, não tinha. É da Príncipes. É aquelas edições baratinhas. Eu achei que seria legal. As histórias coletadas pelo principal folclorista britânico, Joseph Jacobs, Apresentam ao leitor a visão, as cores especiais e a magia única da imaginação popular celta. São 26 narrativas com personagens maravilhosos. Maldições, promessas quebradas e desejos realizados por muito encanto e tradição. Ai, que legal. Acho que eu vou amar. Eles foram todos bem baratinhos, viu, gente? Bem baratinhos. E esses quatro, foi, sei lá, acho que uns 60 reais. Olha quem tá aqui. Feliquito. Feliquito veio ver se tem algum pra ele. Será que tem algum, Feliquito? A mamãe vai dar uma olhada, tá? Vamos ver aqui. Aí tem uma caixinha. É que eu cheguei e o porteiro já me deu. Uma caixinha até grande, mas eu tô achando que isso aqui não é livro. Tá leve. É que eu compro coisa pros gatos, pros cachorros, sabe? Às vezes pra casa. Então, eu acho que não é livro. Se é livro, é fininho. Não, é até grossinho, gente. Ai, esse livro eu tava querendo. Ele entrou em promoção. Não era uma promoção mona, não. Mas eu tô fazendo essa coleção, porque eu amo. Aquela coleção, o livro da, o livro de, o livro da biologia. Ele é caro, gente, esse livro. Na faixa de 66 reais, se eu não me engano. E ele entrou na promoção por 50. Mas era uma daquelas promoções que depois ainda tinha um descontinho. Enfim, saiu por uns 45, eu acho. Achei que valeu a pena. Porque esses livros, eles são muito ilustrados. Não sei se vocês sabem. Assim, né? Mas olha, olha isso, gente. Olha. Eu adoro. Eles me fazem lembrar a enciclopédia Conhecer, que eu lia muito quando eu era criança. Já comentei aqui algumas vezes com vocês, né? Então, assim, você pega um dia aí que você tá tranquilo, pega um desses e vai ler. Tô fazendo a coleção. Eu já tenho o de literatura, foi o primeiro, claro. Tenho o de literatura, eu tenho o de filosofia, que eu amo. Eu tenho o de história, que eu também amo. Tenho o de economia. E agora esse. Bom, vamos continuar. Eu falei que era leve, né? Não é tão leve, não. Olha aqui. Eu cansaço, gente. Eu cansaço. Não é fácil. Aqui vieram dois. Hum. Ah, esse aqui eu achei bem interessante, gente. São crônicas. Éramos mais unidos aos domingos e outras crônicas de Sérgio Porto. Olha que bacana. Ai, eu curti. É uma coleçãozinha. Eu comprei três. Só que nesse pacote tem só um. Não sei se tá nos outros. Ah, eu achei bacana. É a série Boa Companhia. Eu achei. Tava bem baratinho, assim. Tipo, dez reais, doze. E vocês sabem que eu amo crônica, né? Então, elas são separadinhas, assim, ó. Tá? É, vamos experimentar esse cronista, né? Eu nunca li nada dele, mas eu fiquei com vontade. Tá? E Feliquito. Cadê, Félix? Feliquito. Ah, meu Deus. Gente, eu preciso mostrar isso. Olha onde ele tá, já. Deu pra ver? A história do mundo, só que não é gatos, tá, Félix? Em cinquenta cachorros. Ai, eu amei. Quando eu vi, vocês sabem que eu amo gato e cachorro, né? Então, pra mim, é tudo. Então, eu falei, ah, eu vou levar. E tava um preço bom. É chato agora, porque a gente não lembra mais os preços, né? Porque não vem mais a nota. Olha, ele é de Mackenzie Lee, ilustrações de Petra Eriksson. Ai, gente, olha que lindo. Ele é todo ilustrado. Ele tem assim, por exemplo, ele vai falar com o prefácio, domesticação canina. Uma rápida introdução ao notório cão. Vai contar como eles eram lobos e foi mudando as coisas, né? Fazendo a egípcia. O primeiro registro de nome de cão da história. Abu Tiyu. Nossa, no Egito. Olha. Que legal aqui. Cão-plemento em vez de complemento. Cacholoites. Ela é linda, absoluta. É do México. Ai, gente, eu vou amar isso aqui. Ai, que delícia. Vai ser uma delícia. Conforme eu for vendo, eu vou fazendo uns videozinhos pra mostrar pra vocês. Porque isso aqui vai ser uma delícia. Gente do céu. Olha isso, ó. Queria saber o do Brasil. Quem quer ser um montanhista? África do Sul. Cada um é de um país. O primeiro cachorro bitomaníaco. Marta. My dear. Mas que coisa mais bacana. Cachorros no espaço. Ó. É, eu lembro de quando mandaram uma cachorrinha, né? Que pecado. Meu Deus, que absurdo. Bom, vamos lá. Vamos continuar. Não acabou não, viu? Não acabou não. Vocês acham que eu vou conseguir dormir com os pacotes me olhando? Imagina. Vamos lá. Ah, esse tava na minha lista. Faz tempo. Do Afonso Cruz, Princípio de Karenina. Vocês sabem que o Afonso Cruz, a gente vai ler aqui, a gente vai ler, vamos comprar um poeta no mês de dezembro, no nosso grupo de leitura Nossa Língua Portuguesa. Ele é um autor português que tem uns livros muito diferentões e muito bacanas. Eu amo. E esse é um dos mais novos dele. Uma carta de amor de um pai à filha que não conheceu, revelando distâncias e aproximações. Uma história de amor impossibilitada pelo medo. Uma reflexão sobre o que somos e o que desejamos ser. Ai, gente, deve ser maravilhoso. Infelicidade é questão de prefixo. E que viver é um rasgar-se e remendar-se. Quem falou isso? João Guimarães Rosa. Gente, deve ser maravilhoso. Coloca pra ler. Com fotos. Não sei se é uma noiva, é uma noiva. Bom, tá aqui. Vamos lá. Eu não posso ficar olhando muito, né? Senão vocês se enjoam aqui de ficar olhando. Eu abri pacote, não é? Fala a verdade. Depois dos que chegarem depois, eu vou fazer outro unboxing. Tá bom? Ah, aqueles dois que eu falei que é da coleçãozinha. A Causa Secreta e Outros Contos de Horror. Olha que bacana. Tudo começou porque eu vi esse. Eles estavam, assim, super baratos. Ai, eu vi esse. Vi esse gato aqui. Edgar Allan Poe. Eu acho que é o conto o gato, né? Que eu já li, reli. Mas, ai, com essa capa aqui, eu não resisti. E aí eu vi que tinha outros da mesma coleção. E Outros Contos de Horror, ó. Vamos ver o que vai ter aqui. Edgar Allan Poe. A Máscara da Morte Rubra. Não é o do gato. Machado de Assis. A Causa Secreta. Bran Stoker. A Selvagem. Gui de Maupassant. A Mão. Robert Louis Stevenson. O Rapa Carniça. Arthur Conan Doyle. O Cirurgião de Gesterfell. Gente, não tem gato. Bom, deve ter algum com gato, né? Não é possível. Não é possível. Mas, olha, curti, viu? Outubro tá chegando. Estou me preparando. E o outro é Tempos de Escola. Ali são contos, né? Que são crônicas também. Contos, crônicas e memórias. Aí eu achei uma coleção tão bacaninha. Tem outros, viu? Mas assim, não dá pra gente comprar tudo. E eles estavam super baratos, assim. Sei lá, 12, 14 reais. Coisa assim. E eu achei que valia a pena. É uma coleçãozinha. Tempos de Escola. Eu amei, porque acho que são sobre Escola. Conto da Escola, de Machado de Assis e o Caso da Vara. Olavo Bilac, Nova Carta, de ABC. Lima Barreto, o filho de Gabriela. Carlos Drummond, de Andrade, a Escola Perfeita. Otto Lara Rezende, Namorado Morto. Moacir Esclia, que eu amo. Conspiração. Sérgio Santana, a aula. Antônio Prata, Senhor da Chuva. Fabrício Corsalete, Kim Hikong e Cervejas. Que legal, gente. Ai, amei. Vocês viram que bacaninha que ficou? Quer ver? Deixa eu pegar o outro. Ficou aqui embaixo. Olha, que coleção bacaninha. Eu amei. Né? Ai, gostei muito. Tá acabando, tá acabando. Vocês estão cansados, né? Eu não. Só eu mesmo. Sou louca, né, gente? Ai, esse também tava na minha lista um tempão. Da Luiz e Rei, você pode curar sua vida. Esse aqui, eu vim, eu não sei se foi no canal da Laura, do Leiterapia. Já faz tanto tempo, eu tô vendo e vou gostando. E eu coloco na lista. E aí, quando eles entram em oferta, eu compro. Como despertar ideias positivas, superar doenças e viver plenamente. Olha que capa linda. Gente, olha. Dessa Luiz e Rei, eu já li alguns livros dela. São muito bons, viu, gente? Muito bons. Livre-se das crenças negativas que impedem a felicidade e a realização plena. Vai ser muito bom. E vamos lá. Vamos continuar. É só esse e mais um, tá? Vai acabar. Que pena, né? Do Michael Enze, Momo. Se eu não me engano, é ficção científica. O tempo é um enigma que intriga crianças e adultos, que ainda não desaprenderam de se maravilhar com aquilo que parece evidente. A história de Momo se passa num reino de fantasia situado no nada e em lugar nenhum, ou numa região sem tempo. Não é uma história de príncipes, princesas e fadas. Seu contexto se inspira totalmente na vida atual. Michael Enze foi um dos autores alemães mais populares do século XX, cativando milhões de crianças pelo mundo todo com suas histórias. Do autor, a editora Martins Fontes publicou O Ponche dos Desejos. É da Martins Fontes, né? Gente, será que é pra criança? Oh, God. Mas eu gostei, né? Gostei da sinopse. Isso que importa, mesmo que seja pra criança. Criança de qualquer idade. Inclusive da minha. Vamos lá, vamos lá. É, a letra é meio pequenininha. A página é até amarelada. Ah, não acredito que seja um livro pra criança, não. Isso aqui não é pra criança. Bem grandinho. Momo e seus amigos. Momo e o Senhor do Tempo. Falando em tempo, vocês sabem, eu tô dentro, né? Amo. Amo essa coisa de mistério de tempo. É, como que fala? Viagem no Tempo. O Tempo Existe, o Tempo Não Existe. Tudo, tudo que é de tempo eu gosto. Tô fascinada por isso, desde criança. E o último... E o último... Bem legal. Esse aqui seria mais pro canal Sementes de Luz, mas depois eu mostro lá. Cura dos chakras para iniciantes. Vocês sabem o que são os chakras? São esses centros de energia que a gente tem no corpo, né? São sete, de acordo com as cores. Eu já estudei bastante isso, gosto, mas eu nunca fiz um curso, assim, né? Tem aquelas pinceladas dos cursos místicos que a gente vai fazendo pela vida, mas eu gostei da proposta dele aqui. Um guia prático e moderno com técnicas de autocura, para equilibrar os seus centros de energia sutil. É da editora Pensamento. Essa editora tem muitos livros, assim, místicos. Eu amo. Olha, gente, que lindo. Tá vendo a figura, né? Que tá dando reflexo. Os chakras... Ai, gente, o livro é todo coloridinho. Que gostoso. Adoro o livro colorido, né? Olha isso. Chakra do terceiro olho. Tá? Fala de cristais também. Legal. Legal mesmo. Que lindo. Espero amar. Tá? Depois eu mostro com mais detalhes no outro canal, tá bom? No Semente de Luz e Paz. E da Tânia Goury, Bruxaria Natural, Uma Filosofia de Vida. Tá? Vocês sabem, já comentei com vocês, que eu também já estudei um pouco de Wicca, discurso. É... Assim. Eu acabei não seguindo a risca, porque eu achava... Assim, a gente vive num mundo... Pra mim, pelo menos na época, não dava pra eu seguir. E eu aprendi muita coisa, né? E aí, vi esse livro agora e me deu vontade de dar uma olhada, né? Afinal de contas, eu tô quase me aposentando. Já vou ter mais tempo. Vocês me aguardem aposentada, hein? Ixi, se eu leio muito agora, imagina aposentada. Olha aí. A letra é grande. Ah, aqui ela tá falando algumas coisas. Eu encontro com os elementais e rituais rápidos. Nossa, que bacana. Fala das cores. Aquilo que eu já falei pra vocês que qualquer dia ia comentar. Ai, que gostoso. Amo. Amo essas coisas, gente. A letra é enorme, ó. Adorei. Bom, gente, era isso. Lori tá aqui. Deixa eu mostrar o Lori. Hoje veio todo mundo. Olha o Lori. Olha lá. Olha lá. Oi, pessoal. Oi, meu gordo. Olha a pança, gente. Acho que ele passou muita fome. Agora ele come feito um desesperado. Bom, era isso, gente, que eu queria mostrar hoje pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Dá uma olhada. Que tal minhas compras? Fiz boas compras. Ai, que delícia. Pena que eu tô cansada pra ler agora. Mas, aos pouquinhos, eu vou olhar. Obrigado, gente. Um beijo. Não esquece do positivo aqui, tá? Obrigada por tudo. Beijão. Tchau. Tchau. Tchau.